O maior milagre da minha vida é que eu nasci, né? Porque quando minha mãe estava grávida de mim com 4 meses, para 5 meses, ela foi fazer uma ultrassonografia e não havia mais o coração batendo. O médico, então, começou a dar remédio para ela fazer aquele aborto espontâneo, tirar o bebê de alguma forma, preparar para, assim, terminar a gravidez. Minha mãe tomou metade daquelas caixas e ela voltou ao médico e ele fez de novo a ultrassonografia e o outro estava completamente vazio. E ele falou, olha, acho que realmente já foi embora de alguma outra forma, acho que você já expeliu, então realmente não tem mais bebê aqui dentro. A minha avó, uma mulher de oração, ela disse, a gente volta amanhã e você fará o exame novamente. E para quem não sabe, naquela época, a minha tia era médica, então a gente estava no melhor hospital, com as melhores máquinas de ultrassonografia, não era uma qualquer máquina, não daria errado. E aí minha mãe voltou para casa, muito arrasada, e minha avó falou, a gente vai orar. E deles oraram, elas oraram aquela noite. No dia seguinte, eles voltaram no médico, e quando o médico viu, ele começou a gritar, porque tinha ali um bebê inteiro. E ele começou a gritar, ele falou, meu Deus, tem um coração batendo aqui. Só que na hora, o semblante feliz dele ficou triste, ele falou, mas você tomou aqueles remédios? Porque pode ter sequelas. Esses remédios, eles dão sequelas no feto. E toda a gravidez estava comprovada que eu nasceria com muitos defeitos físicos. E enfim, nasci meio doidinha, mas nasci assim, perfeitinha fisicamente. E estou aqui para contar essa história que eu amo tanto, que realmente é o som milagre. Cara, o maior milagre da minha vida, eu acho que foi a minha conversão, de fato. Estava numa fase muito dark da minha vida, depressiva, sem propósito. E eu escutei a voz audível do Senhor, tomando banho. Me encontrou tomando banho. E, cara, foi sensacional. Foi a única vez que eu ouvi, mas era tão, tão, tão real, que até com aquele eco de banheiro, sabe? Aquele equinho assim, quando alguém te manda um áudio no banheiro. Então, eu escutei Deus me chamando com essa entonação, com esse eco. Foi muito forte. E para acrescentar, se é para também falar de milagre, acho que o dia que eu mais vi Deus se movei em milagre também, foi numa viagem missionária que eu fiz. Ela era do Greenhouse, lá para os ribeirinhos, no norte do Brasil. E no mesmo dia, com a mesma pessoa, eu vi um surdo voltar a ouvir. E então, esse ouvido aqui, ele não ouvia, voltou a ouvir. E esse olho aqui, ele era cego e ele voltou a enxergar. Então, acho que esses são os highlights aí de milagre só da minha vida, tanto que Deus usou minha vida para fazer também. Foi no ano 2011, a conferência tinha 200 ou 250 pessoas. Foi bem no início do Dunamis. E eu estava ali, numa parte do palco, pintando um quadro no meio da adoração. A gente fazia essas coisas, às vezes, né? E naquele momento, eu parei de pintar. E a presença de Deus encheu tanto aquele lugar, que todo mundo, eu não sei o que estava acontecendo no louvor, mas o louvor devia estar muito incrível, porque começou, todo mundo parou de tocar os instrumentos. Todos estavam no chão, chorando. Então, eu parei de pintar também, e eu estava já no meu mundinho ali. Só que daí, o Espírito Santo me levou para o útero da minha mãe. Eu nunca tive essa experiência antes. E eu fui de visão aberta, assim, eu fui dentro, como se eu estivesse no útero. E ali, eu vi a mão de Deus me fazendo. Foi uma das coisas, assim, que marcaram muito na história. Porque, por muitos anos, eu me sentia inadequada, como se eu não pertencesse. E, naquele momento, Deus falou que Ele gostava de tudo que Ele tinha feito. E pode ser simples para você, mas, para mim, foi uma grande libertação aquele dia. De eu entender que a minha história é importante, de que a minha história, ela faz parte do plano de Deus. De que não importa quão inadequada a gente possa se sentir, a gente foi feito pelo Criador, e Ele ama tudo que Ele fez dentro de nós. Então, essa foi uma experiência mais marcante. Foi na Dura Miss Conference de... Se eu não me engano, agora eu vou esquecer ali as datas. Eu acho que é 2017 ou 2018. Desculpa aí, porque são muitas conferências já. Mas eu lembro da Krista Smith, a esposa do Sean Smith. Ela subiu no palco, começou a profetizar. Começou a profetizar na vida de todo mundo. E ela começou a profetizar. Foi 2018. Ela começou a profetizar sobre estádios. Estádios. E eu me lembro de ter uma visão de estádios. E o mais incrível é que em um ano, um ano pouquinho, nós estávamos lá no The Seine, três estádios lotados. Então, acho que isso foi muito impactante, porque era como se, quando ela profetizava, eu via a palavra profética saindo dela e se tornando realidade. E hoje, vendo elas tendo se cumprido, é maravilhoso lembrar disso. A memória mais feliz que eu tenho é crescendo na igreja. Eu acho que hoje em dia a igreja se tornou um lugar de muita dor para muitas pessoas. Parece que muitas pessoas saem machucadas de igreja, mas a igreja sempre foi um lugar de muita alegria na minha vida. Mesmo sendo filha de pastora e vivendo todas as coisas que filhos de pastores vivem, eu sempre tive uma família na igreja. E eu gosto de falar de coisas boas da igreja, porque todo mundo só fala de coisas ruins da igreja, sabe? E a gente sempre almoçava junto na igreja. Então, todo mundo tinha que levar um prato. E daí, eu não sabia fazer nada. Eu tinha 11 anos. E daí, eu resolvi fazer cookies. E sempre que eu levava meus cookies, ninguém comia, porque eles eram muito ruins e muito feios. Então, sobrava sempre os meus cookies e todo mundo comia todas as comidas. Daí, meus melhores amigos, eles sentavam sempre no final do culto, eles comiam o meu cookie e me davam o feedback do meu cookie. E daí, nisso, eu comecei a melhorar meus cookies, né? E daí, todo domingo, eu comecei a melhorar a aparência deles, o gosto deles. E daí, até que, enfim, um dia, eu fui pegar meu prato e ele estava vazio. Todo mundo tinha comido meu cookie. E eu me senti tão orgulhosa. Eu tinha 11 anos. E daí, que eu comecei a cozinhar. Então, essa é uma memória muito feliz, assim, da vida de igreja, do feedback, da convivência, da comunidade. e meu sonho um dia, que é impossível, voltar a almoçar na igreja, todo mundo, junto, depois do culto. História mais engraçada de uma agenda. Tá bom, eu vou ter que contar, eu relutei aqui. Mas, bem, essa história vai ficar agora pra posteridade, vai ficar pública. Mas, cara, aconteceu que eu estava jejuando, como um bom crente, e só que como um crente, desculpa a palavra, burro, eu encerrei meu jejum e fui num japonês, rodízio japonês. Eu tenho certeza que você também já fez isso, não vem dando migué pra ser o de mim, não. E me deu dor de barriga. E aí, o que aconteceu, foi que eu estava no meio da pregação lá, e, cara, quando eu falei ponto número dois, parece que a minha barriga, ela começou a... E eu, assim, parei no meio da palavra, com aquela cara toda espiritual, e falei, eu queria chamar aqui o meu amigo, o meu discípulo, que está me acompanhando aqui, ele vai conduzir a gente numa oração. E ele, sem entender nada, chegou meio tal, 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 só dei o microfone pra ele, falei, cara, ora até eu voltar. Cara, tive que sair correndo pro banheiro, ninguém entendeu nada, voltei, preguei, o céu desceu, pela graça de Deus, e ninguém sabe. Agora vocês estão sabendo. Então, você que era daquela agenda, que eu saí no meio da pregação, me perdoa, a culpa foi daquele já. E aí E aí E aí E aí